Fala galera, beleza? Enival Campos na área trazendo aqui para vocês mais um vídeo de unboxing e dessa vez eu tô trazendo aqui para vocês a lanterna de cabeça especial aí para quem vai acampar e para quem também faz pesca noturna, beleza? E também isso aqui é uma ferramenta que todo mundo eu acho que tem que ter, porque um dia a gente precisa, a gente nunca espera precisar e talvez ter uma dessa aqui é uma excelente ideia, beleza? Aí é o seguinte, ela veio nessa maletinha, como eu já abri né, já chegou aqui tem uns dias, essa maletinha é boa, mas essas peguinhas aqui são meio fracas né, mas dá para o gasto. Eu comprei também no AliExpress como a maioria das coisas que eu vou mostrar aqui nesse canal. Chegou aqui para Portugal em três dias úteis, chegou muito rápido, veio da Espanha aliás, é por isso que chega muito rápido e vambora, vamos mostrar aqui o que tem aqui dentro, beleza? Então aqui você já abre, você já dá de cara com essa lanterna aqui, que ela tem, são baterias mas parece pilha, deixa eu puxar aqui, olha só e é recarregável Então, o que torna bastante interessante e eu já fiz o teste, eu deixei ela a noite inteira ligada para descarregar e quando eu acordei de manhã ela ainda tinha luz e estava com uma luz fraca e eu botei para carregar e carregou aí até rápido na minha percepção, beleza? E aqui ela tem uma ledzinha que indica que ela está ligada e o jeito que ela está ligada Aqui a gente tem as cinco leds e o mais interessante é que essa aqui tem tipo esse olho de peixe que eu não sei o nome disso que ela é oval aqui E o mais interessante é que ela dá zoom, beleza? Você consegue deixar ela fininha e como você consegue deixar ela mais próxima Isso é interessante demais, demais, para quem quer dar um zoom e pegar com a luz o que está longe E eu vou ligar ela aqui, mas eu acho que não vai dar muita diferença Não vai dar muita diferença Mas aqui a gente tem essa opção aqui e fica ligado A gente tem essa opção aqui também Deixa eu bater aqui na cara de vocês Tá vendo? E a gente tem a opção de piscar Não, aliás, essa aqui é a cinco Fica bem interessante E a gente tem a opção também de festa Não estou brincando, essa aqui é a sinalizadora Mas se você estiver acampando, se você quiser fazer uma baladinha, tem como também aí, galera E o interessante é que aqui fica piscando também Essa opção aqui é bastante interessante para quem quer brincar, né? E é isso, galera Vou deixar ela aqui de lado e aqui ela vem com esse carregador Ele vem com um ledzinho aqui, informando E é nesse formato aqui que eu não sei o nome Eu acho que dificulta um pouquinho, né? E tem esse aqui também, USB, que é bastante interessante Já que eu já usei esse aqui no Powerbank Para carregar ela, para fazer o teste também E tem esse aqui que é o de carro Esse aqui é maneiro também Para quem não quer gastar um Powerbank Quando estiver acampando, bota no carro lá E carrega rápido, beleza? Essa caixinha, ela vem com essa espuminha aqui, ó Tem gente que vê a gente andando com essa caixinha Pensa aí que é um revólver, alguma coisa Então o pessoal assusta, né? Mas é isso, galera O vídeo hoje é rápido É para mostrar para vocês aí Algumas coisas que São fundamentais aí para quem acampa Para quem faz pesca Principalmente no curno, né? E isso é uma coisa que é fundamental Acho que todo mundo deveria ter uma lanterninha dessa aqui Até em casa, porque Tem algumas situações que a gente precisa, né? Eu mesmo já precisei, não tive E essa última vez que eu fui acampar Eu também Ninguém lá tinha uma lanterna Então eu pedi para todo mundo E agora todo mundo aqui A gente vai acampar esse fim de semana E todo mundo vai ter uma lanterna, beleza? E o vídeo é esse Mas é isso, galera Se vocês gostaram aí Se inscreva no canal Vou deixar o link de compra aqui Na descrição Deixa aí Deixa aí Seu comentário também O que você achou dela E peço também Para deixar o like Beleza, galera? E é isso aí Até a próxima Tchau